Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal CCB Inus Oficial. No vídeo de hoje eu quero anunciar para vocês que ontem foi um dia fantástico, um dia inédito, em que todo mundo recebeu no WhatsApp em que à noite os músicos se reuniriam, assim, não reunir na janela, na varanda, no quintal da casa, para tocar um hino para o mundo, tocar um hino ao ar livre, para que todos pudessem ouvir. Foi até mencionado o horário para todos tocar o mesmo hino, como se fosse um horário de culto. Aí eu estava trabalhando, mas eu fiquei imaginando, vai ser bonito todo mundo tocar o mesmo hino. Pode coincidir de quem mora perto, o som é se igualar e assim por diante. Fiquei só imaginando. Aí, não é que aconteceu mesmo? Fiquei impressionado, me mandaram algum vídeo, né? O que mais chamou atenção foi quem mora em condomínio, quem mora em prédio, isso mesmo. Mandaram para mim da cidade de Tiradentes, mandaram de Taubaté, né? E outros lugares que o pessoal tocou, tocaram os hinos, na janela, na varanda, nos apartamentos. E teve uma boa aceitação do povo. Na uma das filmagens, a pessoa está filmando e o som vem de um sax lá no fundo, né? Um sax começa a tocar. Aí mais alguém, que provavelmente seja da congregação também, acompanhando. Teve gente cantando, foi muito bonito. Foi muito bonito. E eu até, um deles eu até compartilhei no Instagram, porque eu achei muito bonito mesmo. Diversas pessoas baixaram o vídeo, colocaram o vídeo em status de WhatsApp, compartilharam em grupos. Que não foi um hino só, não. Foi diversos hinos que foram tocados. Então ficou assim. De tarde para a noite, né? Aquele anoitecendo bonito. E as luzes dos prédios acesas. Um dos vídeos, a congregação era de frente aos prédios. A filmagem passou mostrando a congregação. Mostrando os outros prédios, sim. As luzes acesas. E o povo dando glória. Olha que bonito. O povo tudo dando glória a Deus, cantando junto. Alguns chorando, né? Aí comoveu bastante a população. Porque viram que era um ato de louvor a Deus. Um ato de engrandecimento ao nome de Deus. Foi muito bonito esse gesto que partiu dos próprios irmãos, né? Os próprios irmãos músicos colocaram no WhatsApp e bombou. Todos os grupos bombou essa mensagem para que eles fizessem esse ato, né? Tomassem essa atitude. Porque tem um instrumento que tem que ser louvado a Deus mesmo. E fizeram isso. Outra coisa que me chamou a atenção também, que assim, não foram só os louvores da congregação. Todo mundo que louva a Deus, independente da sua denominação religiosa, fizeram isso aí. Teve outros hinos também. Hinos da harpa. Teve canções gospel. Então foi bonito, foi bonito de se ver. Porque o povo se comoveu e se conscientizou que estamos no momento de engrandecer e louvar a Deus. Independente das nossas condições, que hoje é lamentável, né? É bastante triste. Diversas mortes. Essa pandemia tomando conta do planeta dia após dia. A Itália registrando mais de 4 mil mortos. Então é... O povo se conscientizou em que é o momento de louvar a Deus. A melhor coisa que tem a se fazer, que nos transmite paz, é a gente louvar a Deus com os cânticos. Então, eu achei uma atitude muito bonita de quem procedeu fazer isso e que comoveu o país inteiro. Com certeza, você que está assistindo esse vídeo, por algum meio, você viu o vídeo dos músicos tocando, gente cantando. E na janela de suas casas, janela dos apartamentos, condomínio. E todo mundo aplaudiu. Até arrepiei agora. Todo mundo aplaudiu essa atitude de que é de todos louvarem a Deus. Isso é inédito. Isso é inédito. Todo mundo pré-terminou o louvor, aplaudiram. Foi aquele aplauso assim, aquelas palmas, tudo quanto é lado. Gente chorando de emoção, chorando de alegria. Ou seja, todos sentiram a presença de Deus com essa atitude que foi tomada pelos músicos da congregação e os demais que aderiram nessa ideia e entraram nesse movimento e também louvaram a Deus com os seus cânticos. Eu acredito que isso vai se repetir, não porque fez sucesso, porque viralizou. Não, é porque é um ato glorioso. Então, é louvável que isso se faça, né? Porque a gente está acostumado. O mundo põe músicas, não vou falar os títulos de música, mas põe cada música e liga alto. É aquele pancadão que tira a nossa paz. Eles acham que estão sendo felizes quando agem dessa forma, né? Tirando a nossa paz, barulho, barulho é incômodo, né? Agora, louvor não, é diferente. Foi uma coisa que partiu, partiu do fundo do coração dos músicos que sentiram por Deus de tomar essa atitude e tocar os hinos no começo da noite. Como eu vi bastante gente, todo mundo que está de quarentena nas suas casas, ficaram emocionados, ficaram comovidos e eu também achei um gesto muito bonito, gostei muito. Eu recebi vários vídeos, eu vi vários status de quem recebeu e compartilhou. Provavelmente eu vou receber mais, né? Ontem, na publicação que eu coloquei desse vídeo, deu 10 mil visualizações só ontem à noite. Então, o povo gostou. Gostou e com certeza vão fazer novamente. Talvez não seja todos os dias ou escolha um dia exclusivo para isso, não sei. Mas que foi louvável, foi com certeza. Se eu estou aqui feliz com esse gesto, achei bonito, que dirá o nosso Deus. Porque foi um louvor para Deus. Às vezes, quem tocou nem sabia que estavam gravando esse momento. Ou mesmo nem sabia que ia ser tão bom, né? E alguém que não estava tocando, filmou. Aí um dava glória a Deus aqui, outro aleluia. Santo Senhor! Aquelas vozes assim que dava até eco entre os edifícios. Uma noite muito bonita, com certeza, foi aceito no céu. E os anjos disseram amém. Então, são momentos marcantes que vão ficar na história da humanidade. Vão ficar nas crônicas. Deus com certeza vai se lembrar desse gesto bonito. Gesto de amor e solidariedade em que todos fizeram para o bem. Fizeram achando que estava sendo só para aquele povo do condomínio. Mas o Brasil inteiro e com certeza o mundo viu essa atitude aí e aplaudiram, né? Às vezes não estava lá presente para aplaudir. Mas assim como eu, estou dizendo para vocês que eu também aplaudi essa atitude. Porque foi muito bonita. Bonita. Se quem tocou puder ver essa gravação, eu peço, se puderem fazer novamente, façam, porque Deus aceitou no céu como um incenso de suavidade. Deus abençoe a todos que assistiram esse vídeo até o final. Não perca, eu tenho um conteúdo exclusivo para colocar ainda hoje no canal. E seria muito bom que vocês acompanhassem. Hoje é dia 21 de março de 2020. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus.